Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu sou aqui para o quê? Para reagir aos meus vídeos privados antigos do canal. Eee, estou animada, talvez, porque, gente, tem cada vídeo vergonha alheia, sério, vocês vão ver os vídeos exclusivos aqui, porque são privados e poucas pessoas viram. O pior, o mais vergonha alheia, eu deixei pro final. Então assista o vídeo até o final, porque tem cada coisa. E antes de a gente ver o primeiro, eu preciso mostrar pra vocês a Josefina, a nossa galinha, porque assim como o Teddy tem o óculos do like, nós teremos a galinha do like. Ou seja, toda vez que eu apertar que vocês ouvirem ou verem a galinha, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal. Estão preparados? Então... Ok, gente, então vamos pro primeiro vídeo, né? Ó, gente, tô aqui na aba já dos vídeos privados e eu já separei aqui alguns que eu vou reagir. O primeiro aqui, o título se chama Camília Amassada, que era uma amiga minha, que eu fui na casa dela e a gente gravou esse vídeo. Gente, eu gravava uns vídeos bem nada a ver, então vamos lá. Era uma vez a Camília apaixonada, estava andando nas ruas quando foi... Calma, eu não lembrava dessa música, meu Deus. Gente do céu, melhor andando. E atropelada... Putsch... Camília Amassada... Camília Amassada... Camília Amassada... A dancinha dela, gente, que fofa. Camília Amassada... Meu Deus do céu, que vem ganha a lenha. Gente, eu criei uma paródia ali. Ó, desde essa época, desde julho de 2016, Natasha Panda já fez sua primeira paródia. Olha só, ó... Meu Deus do céu. Doutada da Camília Amassada... Morreu. Boa noite. E morreu. Doce Camília. Boa noite. Doce Camília. Gente, meu Deus. Camília, se vocês estiverem vendo esse vídeo, um beijo. Gente, vamos para o próximo. Meu Deus do céu. A qualidade desse aqui é Full HD, gente. Olha, uma qualidade perfeita. É que eu não tinha um celular bom nessa época. E o título se chama Nada Pra Fazer. Estou... Está me sentindo eu do passado, né? Nada pra fazer. Mas vamos lá. Olá, galera do meu canal. O Poleto. O Poleto ali, gente. Estou aqui com mais um vídeo. Na verdade, nem sei por que eu estou fazendo esse vídeo. Na verdade, nem sei por que eu estou fazendo esse vídeo. Vazou eu, gente. Meu Deus. Meu Deus. Tem um cachorro aqui me assaltando. Me assaltando? Nossa. Meu Deus. Tem um cachorro aqui me assaltando. Gente. Tá. Estou aqui de novo. Tem um polenta. Dezoito, lenta. É igual você de abraçar a gente. Nossa. E bem. Eu não sei por que eu estou fazendo... Que medo. A porta se mexeu. Mas enfim. Meu Deus do céu, gente. Eu não sabia nem o que eu estava gravando. Eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Entendeu? Deixa eu ver o que tem mais pra frente. Já vi as férias. Já vi todos os vídeos no YouTube. Já joguei. E não tenho o que fazer. Vazou eu. Estou nas férias. Já vi todos os vídeos no YouTube. E não tenho o que fazer. Resumindo. Natasha Panda já previa a quarentena, gente. É isso. Entendeu? Meu Deus do céu. Melhor. As meshes. Eu vou gravar e grava. Tipo. Vou gravar e gravar. Eu vou gravar, sim. Não tenho nada pra fazer. Eu vou gravar. E daí, no que deu nesse vídeo. Meu Deus. Isso é de 2016, gente. É no primeiro ano do meu canal isso. Então, né? Então. O canal está sem conteúdo. Por quê? Por quê? Eu estou com preguiça de gravar. O canal está sem conteúdo. Por quê? Por quê? Porque eu estou com preguiça de gravar. Gente. Só eu mesmo. Eu estou gravando isso. Por quê? Eu já disse que eu não sei. Gente. Eu estou me divertindo muito comigo mesmo. Eu estou gravando esse vídeo porque eu não sei. Mas vamos para o próximo. Vamos para o próximo que tem mais coisa. Loucas na escola. Esse já é de 2017. Já avançamos um ano. E eu estava no sétimo ano, se eu não me engano. Gente. Meu Deus. Eu era assim, né? Um pouco mais... Uma coisinha mais feia, né? Mais ok. O meu canal sem dúvidas mais. Sem dúvidas mais. Essa pessoa maravilhosa. É a Camille. É a Camille. É a Camille. Estamos aqui na educação física fazendo vários nadas. Estamos aqui na educação física fazendo vários nadas. Natasha Panda sempre fazia nada, né? Se vocês forem perceber. Eu sempre estava fazendo nada, assim. Mas ok. Quem está gravando é a Rafinha. É a Rafinha, gente. Ela do nada. É a Rafinha. É a Rafinha. É o de gravação. A Rafinha. Não. A farinha. A farinha. Meu Deus. Farinha. Gente. A gente, assim, era meio louco, né? Meu Deus. Açúcar. Do nada. Açúcar. A minha cara de desprezo. Tipo, sério que você está gravando? Meu Deus do céu. Vai. E hoje nós vamos fazer o desafio da garrafa mentira. Não tem. Meu Deus do desafio da garrafa. Eu nem lembrava que isso existia, gente. Meu Deus. Eu estava... Gente, o áudio de cinco anos. Olá tudo. Deixa eu ver o que tem mais para frente aqui. Tem alguma coisa? Meu Deus. Deixa eu me ver de longe. Voltando lá. Meu Deus. Meu Deus. Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Gente, esse povo era meio doido, né? Meu Deus, que isso? Era aquele... Ah, acho que a gente estava fazendo aquele desafio lá que era da época que você ficava congelado, sabe? Tipo... Nanana. Meu canal. Hoje eu estou aqui para gravar uma música. Eu acho que ele gravou a primeira parte. Gente, meu Deus. Eu estou chocada. Eu estou chocada com esses vídeos. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. É bom. O próximo é... Agradecimento de 41 inscritos. Meu Deus, gente. Não, tem até uma gariminha ali. Meu Deus, eu preciso ver isso. Tem um dislike. Eu já tinha um hater nessa época. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Eu estou quase virando a Júlia. Gente, o batom rosa, a roupa rosa. Nessa época, eu queria ser muito patricinha, sabe? Aí, meu Deus. Que vergonha. Eu quero me esconder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui para agradecer aos 41 inscritos. 41 inscritos. Meu Deus. Cara, socorro. Eu estou morrendo. Sim. Estamos em 41 inscritos. E esse efeito é porque, tipo, está muito escuro. Nossa, gente. Tem uma coisa que me agonia do meu ano passado. Que eu fazia muito, tipo... A cada palavra que eu falava... Então, gente. Eu estou aqui. Eu fazia isso com a boca. Que coisa irritante. Hoje eu acho muito irritante isso. Meu Deus. Eu não sei por que eu fazia isso. Mas, ok. Então, eu vim agradecer por 41 inscritos. Eu sei que é pouco ainda, mas... Eu fico imaginando... 41 pessoas na minha frente. Ai, gente. Que fofa. Vendo eu gravar um vídeo. É... É estranho. É estranho. Eu queria ser muito patricinha. Meu Deus. Que vergonha. Eu quero me esconder. Sim. E ainda mais eu, que tenho vergonha. Até hoje tenho, mas, né. Então, eu vim agradecer a vocês por todo apoio. Todo apoio. Meu Deus, gente. É muito bom. E eu fico nisso, eu acho, até o final do vídeo. Deixa eu ver se eu... Mas eu vou tentar resolver. Nossa, gente. Eu sou um pouco agoniada com esse vídeo. Então, vamos para o próximo. Que eu ficava muito... Eu vou resolver. Eu sou a Natasha Panda. Credo. Ok. Vamos lá. Próximo aqui. É um especial também. De 150 inscritos agora. 9 de abril de 2017. Um dislike. Ok. Ei, gente do meu canal. Se eu quiser mais um vídeo... A minha internet... Ei, gente do meu canal. Meu Deus. Eu tinha cabelo azul nessa época ainda. E hoje eu estou aqui com o vídeo especial. 150 inscritos. Sim. Vamos o quê? Hoje, dia 9 de 4 de 2017. Ela falou até a data. 9 de 4 de 2017. Nossa, gente. Meu Deus. Nós alcançamos os 150 inscritos. Os 150. Tá certo isso? Eu não sei. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Muito mesmo. Até esse vídeo eu fui gravar de última hora. Porque eu estava em 48 e eu não sabia que ia chegar às 50. Sabia assim, Natasha. Sabe por quê? Vou contar o segredinho aqui. Gente, nessa época eu tinha aquela live do YouTube que você ia tipo... Ah, retribui que eu me inscrevo no seu canal. Daí você ia naquela live e ficava tipo... Quem se inscreveu, retribui. Daí você ia lá no canal da pessoa e se inscrevia. Ela também, sabe? E eu cheguei aos 150 inscritos fazendo isso. Fiquei a tarde inteira. Fiquei a tarde inteira fazendo isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, hoje. E nós conseguimos. E eu só tenho a agradecer muito, muito, muito mesmo. A Tiorinha. Por vocês estarem acompanhando o meu canal, me apoiando. Até porque ontem eu cheguei a receber a mensagem no WhatsApp de fãs. E tipo, eu fiquei... Meu Deus. Eu estou muito famosa. Meu Deus. Mas como é que eu enchi os... Ah, eu acho que eu tinha o meu WhatsApp na descrição naquela época. Hoje em dia não dá, né? Porque são muitos fãs. Então, eu não teria como eu passar o meu WhatsApp pra vocês. Eu sou. Mas era muito legal. Sim, né? E já que, em especial, essa comemoração, eu quero mandar um salve aqui pra galera. Pra galera. Gente, meu Deus. Que fofinha que eu era com esse cabelo azul. Saudades do meu cabelo azul, gente. Será que eu pino de novo aquelas, né? Vamos ver aqui o próximo, gente. Tem mais. E assista até o final, porque ainda temos o último, que é, ó... Vou falar pra vocês. É o mais vergonha alheia de todos. Então, não sai desse vídeo. E compartilha com seus amigos ver essas vergonhas alheias também, né? Então, meu Deus. O próximo vídeo... The Horror Elevator. Obriguei a Fê a jogar comigo. Gente, a Fê era a minha amiga que eu gravava. Tipo, o GQO, ela era o meu parceiro de gravação. E a gente sempre gravava a tarde inteira, sabe? Então, inclusive, saudades. Se vocês quiserem mais ela no canal, comentem aí. Oi, oi. Eu pedi meu sorriso. Desculpa, gente. Bateu a Renip. Estou aqui no Roblox, junto com a Fernanda. Oi, ae, padrinho. Ai, que fofas. E hoje a gente tá aqui no Horror Elevator. Vamos ver mais na frente. Deu, acabou. Será que vai aparecer foto? Acho que só quando a gente morre que aparece foto. Gente, meu Deus. Eu lembro muito desse vídeo. Foi o meu primeiro vídeo de Facecam. Mas por que você é emprivada, Natasha? Porque na época o povo começou a falar que eu era, sei lá o quê. Eu dei uma de Júlia, sabe? Eu era assim. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Tá me xingando. Vou privar isso daqui, sabe? Mas depois eu fiz mais com Facecans e tal. E hoje em dia é super normal pra mim. Eu não ligo pro povo. Mas, gente, meu Deus. Então, tente não morrer. A musiquinha de fumo. Passou. Passou, passou. Gente, também vamos aqui para o próximo. Tá bom. Que agora é meu material escolar 2017. Vamos lá ver. Olá, pessoas. Sejam mais amigos do meu canal. Aí ainda não era o Oi, a gente. Hoje eu estou aqui para mostrar meus materiais 2017. Gente, eu tava muito morena, né? Eu acho que eu tinha ido pra praia. Nossa. E olha meu celular. Tijolão. Se meu celular virar de ponta cabeça, é por causa que ele tá com o mau sensor assim. Nossa, se meu celular virar de ponta cabeça. Então, essa aqui. Nossa, meu material. Calma, que você vê. Comprei essas aqui que tem azul, roxo e verde. Gente, eu lembro que nessa época eu achava incrível essas canetas pra mim. Era um sonho. Meu Deus. E essas não é mais de escrever. Eu só consigo escrever com essas aqui. Meu Deus. Eu acho que eu não consigo. Minha letra que é um horror. Mesmo que todo mundo diga que ela é linda e tal, né? Nossa. Ela se garante, né, gente? Ela se garante. Eu sei que todo mundo fala que ela é linda e tal. Vamos ver mais pra frente o que que tem. O meu caderno. Nossa, ele era de emoji. Eu comprei dois de dez matérias. Porque eu vou botar três matérias pra cada caderno. Ah, ué. Porque eu não gosto de botar todas em um. Eu acho que daí... É uma boa dica pra quem tá indo pro sexto, sétimo ano, que vai ter muitas matérias. É pegar dois cadernos grandes e dividir em três matérias. Que fica muito bom. Fica pouca folha. Ó, daí vai dar sessenta e suas folhas pra cada uma. Ó, ela fez até as contas. Dá tantas folhas pra cada um. Meu Deus do céu. Esse aqui... Ah, é ruim que tá sem comentários. Porque tá privado, gente. Mas, meu Deus. Vamos ver o último. Estão preparados, gente? Se estão, ó. Deixa o seu like pra eu não achar que eu se inscreva aqui no canal. Ou vou ouvir de novo ainda porque tá legal. Mentira, eu vou pular porque eu estou com medo de dar direitos autorais. Se bem que não deu, então... Ah, aqui, ó. Conversa comigo pelo WhatsApp. Meu Deus. Esse número é antigo, gente. Nem existe mais. Porque eu já tive vários outros depois desse. Mas, enfim. Meu Deus. Meu Deus do céu. Rico versus pobre. Da mesma coisa que na época eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E na época era uma trend. Então, não veio militar. Porque eu era uma pessoa, uma criança que não sabia o que eu estava fazendo. Né, gente? Enfim. Tá bom. Vamos lá. Vou pular aqui. Meu Deus. Gente, do meu canal. Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo diferente. Um vídeo diferente. Hoje o vídeo é Rico versus pobre. Tá, vamos lá pro primeiro logo. Ninguém é melhor, nem nada. Ninguém é melhor, nem nada. Na taxa, ó. Já era. Já era do certo, hein. Vamos a ver. Rico com fome. Meu Deus da música. Ai, que fome. Ai, acho que eu vou comer alguma coisa. Vamos ver. Nossa, ainda tem um bolo. Eu vou comer ele. Ainda bem que minha mãe pode comprar vários. Meu Deus, gente. Ainda bem que minha mãe pode comprar vários. Eu era muito assim, tipo, bem patricinha, sabe? Pelo menos pra atuar nisso aí. Agora vamos ver o pobre com fome. Meu Deus, Natasha. Ai, que fome. Ai, não tem nada pra comer. Ai. Ai. Ai, ainda tem uma bolacha. Gente, tá vindo. Eu adoro bolacha. Adoro bolacha. Pena que não tem outra coisa pra comer, mas bolacha é muito bom. É isso aí. Bolacha é muito bom. Rico se arrumando. Vamos ver. Amiga, acabou de me convidar pra ir no shopping. Ai, que tempo que eu vou. Ah. Vou conhecer aqui. Tá novinho. Ah, novinho. Olha, ele é muito bonito. Eu adoro ele. Ah, eu tenho vários dele, na verdade. Esse aqui é só mais um, mas... Nossa. Esse aqui é só mais um, sabe? Gente, e na época eu só tinha... Eu só tinha dois tênis mesmo. Meu Deus. Dá dia ainda. Ah, esqueci da música. Não queremos direitos autorais aqui não, YouTube. Ah, e lá nas vendinhas, lá? Nas vendinhas. Comprar bala? Comprar bala. Tá, só que eu não tenho dinheiro. Eu vou me arrumar aqui e eu já vou, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau que grossa. Ai, tem mais que eu vou. Só tenho esse. Ai, ai. Esse aqui tá velho. Melhor as barulhas. Até rasgando. Tadinha. Juju. Ai, fazer o que? Só tenho esse, né? Nossa, ai, fazer o que eu só tenho esse, né? Nossa, gente, que joada. Ai, eu pedi pra minha mãe comprar outro. Vai que ela tem. Mas é bem difícil. Porque ela... Sim, já tô com dor. Tá, mas eu vou com esse aqui. Esse aqui tá bonito. Gente, eu tô com muita dor. Vamos ver aqui o próximo é rico gravando. Meu Deus. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de tutorial. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse penteado aqui. As folheirinhas da época. Que eu sempre faço no meu cabelo. Então, se você gosta, já vai deixando seu like aí. Compartilhando. E inscreva-se no meu canal. Melhor era a minha tiara que ela jurava que eu tava arrasando com aquele ratão em cima da minha cabeça. Pobre gravando. Tô com medo. Gente, dessa bagaça, sejam bem-vindos. Gente, dessa bagaça. Mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra dar um tutorial de como fazer a maior sarrada. Meu Deus. Eu achei que é isso. Gente, no céu. Por quê? Por quê? Eu quero me enterrar. Eu quero me enterrar. Tchau, gente. Vamos esconder aqui. Senhor, amado. Que vergonha. Então, é isso. Se gostar, vê seu likezão maroto. Likezão maroto. E vamos que vamos. Escreva-se. Tchau. Não ligue se o áudio tá ruim. É porque aqui nós não tem editor. Não tem nem microfone. Mas é pra vocês. Tchau. Gente, o que tem mais aqui? Ai, vou pegar aqui. Olha a minha mochila. Calma. Rico estudando. Olha a minha mochila. Olha. Ai, adoro ela. Minha mãe comprou na loja mais cara. Olha, o meu caderno é muito lindo. Deixa eu ver. Aqui se não tem nenhum trabalho. Meu Deus. Fala até 10. Ai, como eu gosto dessa vida. Ai, como eu gosto dessa vida. Eu coloquei efeito na minha voz. Meu Deus. Vamos ver aqui o pobre estudando. Ai, vamos estudar aqui agora. Ai, odeio estudar. Coisa mais chata. Ai, eu nem sei onde é que tá o caderno. Vazou eu, gente. Vazou eu, gente. Eu nem sei onde é que tá o caderno. Esse caderno aqui. Ai, ganhei ainda da minha amiga. Ganhei ainda da minha amiga. Queria ter ganhado, mas... Ai, não tenho condições de comprar outro. Tadinha. Olha. Eu confesso que eu estou com um pouco de vergonha, né? De fazer este vídeo, mas... Que bom, Natasha. E você está com vergonha. Porque eu estou com vergonha até hoje. Eu estou assim... Meu Deus do céu, Natasha. Por que você gravou isso, Natasha? Você não deveria ter postado. Mas, gente, nunca julguem um canal pequeno quando vocês verem no YouTube. Porque vocês viram que o meu canal era bem simples assim. E muitos de vocês inscritos também têm canais assim, pequenos, com conteúdos pequenos. E é assim mesmo, gente. Eu considero vergonha ali os meus, porque era engraçado. Mas, não desistam. Continuem que vocês podem chegar aonde eu cheguei, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like fantástico. De se inscrever aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Arroba na Teste Pando Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Pando.